Quem é você, se não quer ser um servo do Senhor Você vai sentir muitas dores, se não quiser se convencer Quem é você, que pra Jesus é um grande homem Mas no livro está o seu nome Ele chama, espera por você Vem pra igreja, que aqui tem banquazinho Você chega e senta, filho, e ocupa esse lugar Não chora, filho, que eu já estou te abençoando Não tristeza estou te amando E vem aqui pra te salvar Quem é você Pode botar na internet Olha, nós estamos ouvindo aqui um grande talento de bom Jesus do Tocantins Nosso amigo Chapolin Irmão Chapolin, em breve ele vai estar voltando pra casa de Deus Novamente me arrependi, meu Senhor Nunca é tarde pra ser feliz Sempre eu falei assim Na casa do Senhor Tem muitas moradas Na casa do Senhor Lá é animada Na casa do Senhor Lá tem alegria Na casa do Senhor É festa todo dia Na casa do Senhor O fogo tá esclarecendo Tem anjo subindo Tem anjo subindo Tem anjo descendo Jesus tá no trono Tudo ele tá vendo Aquela alegria Ele tá querendo Eita coisa maravilhosa E o milagre na igreja Tem sempre a parcer Mas na casa do Senhor Sempre tem muitas moradas Na casa do Senhor Lá é animada Na casa do Senhor Logo foi cheminel Na casa do Senhor Todo mundo é fiel Valeu Faz teus agradecimentos Faz agradecimento aí E fala aí Dá um recado aí Para as pessoas que bebem Que usam droga O que eles tem que fazer Você mesmo faz por mim Enquanto você fala Eu penso em Darlene Nascimento Foi um cantor pra mim Muito bom Só que ele era doido demais Ele só diz assim Vivia muita cachaça? Maconha também O que tu acha? Essas pessoas que bebem O que tu acha que eles devem fazer? Mas eu não sei Eu não falo